E os torcedores do Penharol, os torcedores do Penharol, os uruguaios, que riram do nosso Flamengo, ficaram felizes por eliminar o Mengão, cara, não esperavam uma noite trágica nesta última quarta-feira. Vou trazer pra vocês aqui a reação deles, eliminando o Flamengo, e quando foi nesta última quarta-feira, vou trazer a reação dos caras enlouquecidos, malucos, não acreditando, quase infartando, depois dos 5x0 aplicado pelo Botafogo. Sem clubismo nenhum, Botafogo jogou para um cacete, arrebentou com o Penharol, e eu vou trazer a reação desses torcedores do Penharol, tá sensacional, os caras foram à loucura. Vou trazer pra vocês aqui no vídeo de agora, então já fica aqui comigo do início ao fim, beleza, rapaziada? Só que antes, bem rápido, ó, vamos chegando daquele jeitão, sentando o dedo no like, o like de vocês que ajuda muito aqui no nosso trabalho, o like de vocês que ajuda muito aqui no nosso engajamento também, então vai sentando o dedão no like. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, botãozão vermelho aqui embaixo, inscrito, inscreva-se, clica nesse botão, é de graça, não custa nada, compartilha este vídeo pra geral, e também ativa o sininho das notificações. Então vamos lá pra ver o que aconteceu, meus amigos. Cara, é surreal, sem clubismo, eu não vou vir aqui, sinceramente, esse vídeo aqui não cabe o clubismo, porque o Botafogo jogou muita bola, o Botafogo acabou, acabou com o Penharol. Esse mesmo Penharol, onde o Flamengo não conseguiu fazer um gol sequer, um gol sequer nesses caras nas quartas de final, nem no Maracanã e nem na casa dos caras. Aí o Botafogo, no Engenhão, meteu 5 em apenas 45 minutos. Precisou de um tempo pra acabar e se garantir na final. Lógico, tem o jogo da volta, mas 5 a 0, irmão, já tá na final da Libertadores. Então olha só a reação, meus amigos, olha só a reação. Primeiro, deixa eu trazer pra vocês aqui o seguinte, os caras felizes, emocionados, foram à loucura em eliminar o nosso Flamengo. E aconteceu isso aqui, se liga só, vamos acompanhar. Se vai terminar, se vai terminar, antes é a última Flamengo, aí vai ter a última Flamengo, aí vai vir o centro cruzado, vai vir o centro cruzado, taquem várias, saquen lá, saquen lá, saquen lá, saquen o corner, 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 corner para Flamengo, corner para Flamengo. Já está, já está. Se cumplieron, vai deixar que o tiren. Aqueles estavam numa... Ah, poderia dar mais 90 minutos e o Flamengo não faria esse gol. Um cheat, mano, triste. Triste, triste, triste. Terminaram, sacou o Peñarol, terminaram. Vem ao centro, a saca o Pedarol. Com os olhos na mão, com os olhos no peito, centro ao área, volta a saca o Pedarol. E se vai terminar, e se terminou, e se terminou, e se terminou, e se terminou. E Pedarol está na semifinal. Como o queria o Indio Oliveira, como o queria a Morena, como o queria a vieja Gloria do 82. A gente do 87 sobra da tribuna, explota o campeão de siglo para as novas generações que nunca o han vivido. É, não é pra menos a reação dos caras ao eliminar o Flamengo, né, cara? Todo mundo quer eliminar o Flamengo. Todo mundo quer ganhar do Flamengo. Enfim, o Flamengo é o maior e os caras querem sempre ganhar do Flamengo. E aí, a emoção é essa, não é pra menos. Só que, passaram pra semifinal e no primeiro jogo contra o Botafogo. Irmão, o que esses caras sofreram? O que esses caras foram a loucura? É inacreditável, inacreditável. Eu vou trazer as reações agora pra vocês dos cinco gols que o Peñarol tomou do Botafogo. Foi massacrado pelo Botafogo. Vamos acompanhar as caras e bocas? Véi, os caras... não acreditaram, irmão. Vamos lá, vamos lá. Aí vai John, toca as pelotas atrás, presionou bem, Peñarol saliu melhor, Botafogo. Passou, parado, que me juro a teu quadro. E agora agarrate. E agora agarrate. La tira o Botafogo, o sector esquerdo, se mostra a Almada. Aí vai Almada, recorta hacia o meio. Toca hacia o meio para Gregor. Aí vai Gregor. Cambia de frente agora. Toca para Marron, o remate rebotou. Devolve a quedar o Botafogo. Devolve as pelotas ao meio, vai Marron. Levanta as cabezas, joga por direita. Se mostra a Luiz Henrique. Luiz Henrique. Son 14, Luiz Henrique. Gol. Gol de Almada, senhoras e senhores. O passe de Luiz Henrique. Pelota em profundidade, encarou a Almada. Gol de Botafogo. La repontíssima Madres contra Bill Pareu. Bom, não desesperá-se. Começou. E chegam antes. Isso aos 50 minutos do segundo tempo. Olha só. O passe é espetacular. Defineu bem. É um gol de muito mérito do Botafogo. Tem que seguir trabalhando, tem que seguir laburando. Não desconcentrar-se. Isso pode passar. Pode passar. Vamos lá agora para o segundo gol do Botafogo. Não, sim. Vai ser os minutos mais difíceis. Tem que aguentar o envião. A pelota que sacou é R, boludo. A pelota que sacou é R. Menos mal que está. vai sair. O gocório Cravo. Vai virá o centro. Atém. Kim! Gol de Barbosa. Gol de Barbosa. Esse time do Penharol é muito ruim, cara. Como é que pode o Flamengo não ganhar desse time, velho? Não marcar um gol sequer. Um gol sequer. Um gol, um gol. Puta que eu pareu. Puta que eu pareu. Puta que eu pareu. Puta que eu pareu. O Flamengo não marcar um gol nesse time. Ruim pra caramba, velho. Ruim não é querendo tirar os méritos do Botafogo, não. Quando pega um time ruim, tem que fazer isso que o Botafogo fez. O Flamengo não passou? Não, eu tenho que ir mais, eu tenho que ir mais. Não, porque quedou... Duas coisas, quedou aí meio... Desestabilizado o equipo por o gol e... E o Botafogo cresceu. Vim, o Flamengo não se tirou com a cabeça e tudo. Ó, segundo gol do Botafogo aos 54. Vamos lá então, velho, meus amigos. Vamos lá então, porque tem mais, cara. Tem mais. Agora, o terceiro gol do Botafogo. Se liga. 50, 54. Olha só o intervalo de tempo pra três gols. Viste por onde vêm os gols, no? Viste por onde vêm os gols, no? E sacou a Darias! A puta que me pariu! Alta altura! É o que não teria que passar, evidentemente. A diferença teria que ser sempre corta, se ponen a três. Agora tem que ir a buscar. Que vai fazer? Outra vez, ele mesmo. A tristeza dos uruguaios, velho. Como se lhe escapa a ver, na puta madre, velho? Tá, mas a Guerra não podes deixar a culpa. Se lhe escapa a culpa. Não, não lhe achei a culpa. Passe. Como lhe vai fazer? Você está passando mal, Oliveira, velho? Não, mas este equipe não pode entrar no segundo tempo com os problemas que tive. Vamos lá. O quarto gol, amigo. O quarto gol. 50, 54, né? 58. E o quarto gol agora. Tem que fazer um boicito, tem que fazer um boicito. Aí vai, Pedro. Aí vai, Leo. Enganchou, Leo. Pelota por esquerda. Quem se caiu assim? Sequeira? Gaston Ramírez. Gaston Ramírez. Gaston Ramírez. Gaston, se levou posto uma baldoza. Pelota para o Botafogo. Tocou ao meio. 72, cara. Botafogo fez quatro gols. Em oito ou nove minutos. Caprichoso com Gaston Ramírez. E dale 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 com Gaston Ramírez. Nada, evidentemente hay una diferencia enorme de plantel, que sabíamos que existía. No jodas, Pablo, no jodas. Que mantel y plantel. Aí para cá se las come a Virre. É outra vez com Gaston Ramírez. La diferencia de plantel existía. No hizo un buen partido Peñarol. Está haciendo las cosas muy mal en este segundo tiempo. Y Botafogo, no perdonó. Está. Ya esto está sumamente en cuesta arriba. Es imposible con esta diferencia de clasificar. Y no queda otra que seguir intentando. Porque ya se sabe. E teve o quinto. E teve o quinto. Vamos lá para o quinto gol sem perda de tempo. Vamos lá. Cara, e teve o quinto gol, irmão. Olha. Nossa senhora. Vamos lá. Massacre. Va a venir el centro. Le va a pegar León Fernández. Aí viene el centro. Sacó Botafogo. Sacó Botafogo. Aí viene nuevamente la pelota al área. Revuelve. Revuelve las pelotas. Ahora, bueno, que va alguien tendido ya. Uy, ahí hay un centro del área. Jodido mal, eh. Pelotas por derecha para el partido, querido. Aí viene el cuadro de mierda este. Botafogo que no va a parar ni en pedo. Recortose al medio. El remate. De rey y gol. Diferencia de mal entre un equipo y el otro. Fue mal. En este solo tiempo fue mal la diferencia. Perdido Peñarol. Erramos en los cambios. Anímicamente... Cuando nos vimos lejos. El equipo cayó. Aquí los caras ya están destrozados. No vimos a la altura de la semifinal. Rafael Barbosa da un 80 y 10 reales brasileños through Superchat. Les pegan en la playa. Les pegan en el campo. Tanto la afición como el club son patéticos. Metete la donación de Norte. Va bien la verga, puto. Os caras são brasileños. Mandaram Superchat para os caras. De repente a minha praia respeita o meu campo. Enfim, velho. Olha só que coincidência. Os caras tomaram 5x0 do Botafogo. Olha só que curiosidade também. Tomaram 5x0 do Botafogo. Esse Peñarol que... É o mesmo Peñarol que o Flamengo não conseguiu fazer um gol sequer. Pela incompetência, pela incompetência, pela burrice, pelo ex-técnico que é o seu Tite. Deu esse presente para o Peñarol de chegar em uma semifinal. Mas eles não esperavam que iriam tomar 5x0 do Botafogo no primeiro jogo. No primeiro jogo dessa semifinal. O Botafogo já está na final da Libertadores. Não tem o que falar. Mas olha só que curiosidade. Em 23 de outubro de 2019, o Flamengo fazia 5x0 no Grêmio em uma semifinal de Libertadores. Com o treinador português Jorge Jesus. E agora, 23 de outubro de 2024, em uma semifinal de Libertadores, o Botafogo faz 5x0 no Peñarol. Também com o treinador português. Que coincidência, né cara? Que coincidência. Mas enfim, futebol é isso. Futebol é isso. Pegou um time ruim, tem que passar por cima mesmo. O que o Flamengo não fez. O Botafogo foi lá e passou o carro, irmão. Passou o caminhão, passou o trator. O rolo compressor por cima desse time ruim que é o Peñarol. Time ruim. Time péssimo. Meu Deus do céu, como é que pode, cara? Enfim, comenta aí embaixo. Deixa as opiniões de vocês para o que foi mais este vídeo aqui do canal Almeida Fla. Espero que vocês tenham gostado. Então é isso. Até a próxima e saudações.